Galaxy J5 Pro e J7 Neo chegam ao Brasil custando a partir de R$ 999. Códigos do iOS 11 sugerem que iPhone 8 tem câmera que grava em 4K a 60fps. Desmascarado esquema que cria tarifa dinâmica artificial entre Ubers. Quarto episódio da sétima temporada de Game of Thrones vaza na web. E esses são os destaques do Canaltech News, que começa agora. Fala, galera! Tudo bem com vocês? O Canaltech avisou que eles estavam chegando e hoje a Samsung oficializou o lançamento dos modelos Galaxy J Pro e o J7 Neo aqui no Brasil. Os aparelhos são umas melhorias pequenas de alguns celulares que já foram lançados nos últimos meses. O modelo mais robusto e potente é o J5 Pro. Ele vem com um design bastante diferente do que temos visto até hoje nos J5 lançados aqui no Brasil. Apostando em uma tela HD de 5,2 polegadas, um processador Exynos de 8 núcleos, 32 GB de armazenamento interno e 2 GB de RAM. Tudo isso controlado pela versão Nougat do Android e com bateria de 3.000 mAh. A frente traz um leitor de impressões digitais e também um flash para a câmera frontal, que é de 13 megapixels, assim como a traseira. Já o J7 Neo tem tela maior, só que é mais simples e conta com a metade da memória interna do seu irmão. Ele vem com tela de 5,5 polegadas, processador Exynos de 8 núcleos, 2 GB de RAM e 16 GB de armazenamento interno. O Android também está na versão Nougat, mas o leitor de impressões digitais não está presente. O grande trunfo desse modelo é a presença da TV digital de alta definição. Os dois smartphones contam com opção para dois chips e chegam ao mercado hoje. O J5 Pro por R$ 1.299,00 nas cores preta e dourada, enquanto o J7 Neo chega por R$ 999,00 e está disponível nas mesmas cores do J5 Pro. Desenvolvedores descobriram no início dessa semana alguns detalhes da próxima geração do iPhone que estavam presentes em uma versão interna do iOS 11. A versão do sistema operacional móvel da Apple foi liberada por engano pela empresa. Mas permitiu que os desenvolvedores descobrissem algumas novidades do iPhone 8. Entre as descobertas está a possibilidade do iPhone 8 contar com câmeras que gravam vídeos em 4K a 60 quadros por segundo. De acordo com os códigos do iOS 11.0.2, existe um dispositivo com câmeras habilitadas para captura de vídeos na resolução 4K a 60 fps. Incluindo o uso da tecnologia implementada no iOS 11 para o iPhone 7 e 7 Plus, que já gravam em 4K, mas apenas a 30 quadros por segundo. Um ponto interessante observado pelos desenvolvedores é que a configuração mostra a possibilidade de tanto a câmera frontal quanto a câmera traseira contarem com suporte à gravação 4K. Além das câmeras, os códigos vazados revelaram um possível recurso de desbloqueio facial com infravermelho, chamado de PerID, que poderia ser usado para pagamentos no Apple Pay e um botão Home Virtual. Quem usa o Uber sabe como funciona o sistema de tarifa dinâmica, né? Quando a demanda está muito alta, como em horários de pico, em dias de chuva ou em shows, por exemplo, o preço do serviço sobe. Mas parece que essa tarifa dinâmica também está sendo cobrada quando supostamente não deveria. E tudo isso graças a um esquema combinado entre os motoristas para forçar a cobrança artificialmente. Grupos de motoristas combinam entre si para ficarem offline ao mesmo tempo, reduzindo a quantidade de carros disponíveis e, consequentemente, fazendo com que os algoritmos do aplicativo entendam que a demanda está maior do que a oferta. Logo, entra em vigor a tarifa mais alta assim que eles retornam online para iniciar uma corrida. Isso comprovadamente vem acontecendo em Londres e Nova York, depois que pesquisadores analisaram mais de mil postagens em um fórum frequentado por motoristas do serviço que não é administrado oficialmente pela Uber. Ali, as publicações revelaram a conspiração entre motoristas para diminuir a oferta de carros em uma determinada área e horário. Apesar desse tipo de esquema já ter sido denunciado também em outras partes do mundo, incluindo aqui o Brasil, a Uber afirma que esse comportamento não é recorrente ou sequer é permitido e alegou utilizar mecanismos que previnem que isso aconteça. A febre do Snapchat já passou, mas as outras redes sociais continuam de olho nos recursos do aplicativo do Fantasminha. A bola da vez é que rumores indicam que o próprio Google tentou comprar a Snap por 30 bilhões de dólares em duas oportunidades, uma em 2016 e a outra agora em 2017, pouco antes da empresa abrir seu capital na Bolsa de Valores. As conversas teriam acontecido entre a gigante da internet e o CEO do Snapchat, que recusou a oferta sem pensar duas vezes, lembrando que ele já tinha recusado uma outra oferta do Facebook antes. Enquanto a Google se recusou a falar sobre o assunto, o pessoal da Snap afirmou que esses rumores são falsos. Ainda assim, é possível que tenha existido interesse de compra por parte da gigante, já que é comum no mercado que grandes empresas se interessem por startups promissoras antes que elas cresçam exponencialmente. No caso do Snapchat, o CEO segurou a onda enquanto buscava investimentos para crescer por conta própria. Ainda assim, depois que esses boatos caíram na imprensa, as ações da Snap subiram 2,3% na cotação da Bolsa. Atualmente, o valor de mercado da empresa é de cerca de 15 bilhões de dólares, valor que ainda é alto, mas que representa metade do que a empresa já valeu em maio de 2017. Lembra da história dos hackers que invadiram os sistemas da HBO e vazaram uns spoilers de Game of Thrones? Pois é, olha eles aqui de novo. Hoje rolou uma confusão danada. Primeiro, acharam que os caras tinham cumprido a promessa e vazado o quarto episódio da temporada atual da série, que só vai ser transmitido nesse domingo, dia 6 de agosto. Mas se liga só no que aconteceu de verdade. O link para o download foi hospedado em uma conta no Google Drive e compartilhado no Reddit. Ao que tudo indica, o episódio é o mesmo que será veiculado no fim de semana. Intitulado The Spoils of War, o episódio tem duração de 49 minutos, e quem conferir o vazamento garante que a história segue o previsto para a trama da série. A emissora entrou em contato com o site The Verge e contou que, na verdade, esse quarto episódio da sétima temporada vazado hoje não estava no pacote de arquivos roubados pelos hackers. E a real responsável pelo vazamento foi a Star India, uma distribuidora da emissora lá na Ásia desde 2015. O logo do canal aparece na cópia pirata do episódio, junto com o texto apenas para visualização interna. E aí, alguém conferiu esse episódio? E o Canaltech News de hoje fica por aqui, mas você pode dar um pulinho lá no nosso site para conferir muito mais notícias. Lenovo agora só vai lançar smartphone com Android puro. Programa de computador aprende a andar, correr e jogar futebol por conta própria. Design final do Moto X4 é revelado com novas imagens vazadas. E por hoje é só, pessoal. Não esquece de acompanhar a gente também lá nas redes sociais, hein? Estamos em todas elas e é só procurar por Canaltech com CH no final. Beijo, bom final de semana!